A César Évora é uma das vozes maiores da lusofonia, é sem dúvida um símbolo, uma embaixadora de Cabo Verde no mundo e eu acho que a César Évora, além de deixar um trabalho, uma obra única, deixa também um exemplo de vida fora do vulgar e muito singular. Esse documentário para mim é muito bem feito, porque é um documentário que se concentrou na pessoa da César Évora. Eu penso que foi muito inteligente fazer isso, porque era fácil trabalhar o lado musical e a voz dela e os torneios e tudo isso. Não, aí se concentrou mais na pessoa e é bom, justamente porque nós queremos que as pessoas entendam quem é a César Évora. Não é só aquela estrela, mas atrás da estrela tem uma pessoa excepcional, uma pessoa extraordinária e é bom as pessoas descobrir. Como cantora, ela abriu os caminhos a muitos de nós, a todos nós na verdade, porque é claro que a história da música Cabo Verdeana não começou com a César Évora, mas a César Évora foi a nossa grande embaixadora e abriu portas que nunca mais ninguém tinha aberto antes. César Évora é a figura maior da cultura Cabo Verdeana, exemplifica a cultura Cabo Verdeana e o povo Cabo Verdeano pelo seu percurso, pela sua biografia, pela forma como conseguiu ultrapassar, ser resiliente, vencer na vida, digamos assim, pelo seu talento, pela sua arte. Apesar de ter tido uma vida absolutamente dramática de todos os pontos de vista, César incorpora o Cabo Verdeano comum, o Cabo Verdeano do povo. Eu espero que corra tudo muito bem, que as pessoas gostem do filme e que saiam daqui a pensar em como é importante conhecer mais e ouvir mais esta mulher. César Évora, César Évora, César Évora, César Évora.